A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, é São Salvador, eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, é São Salvador. Da Bahia, aqui é só Se estão salvando, aqui é só Ele não Bolsonaro e senhora Bolsonaro e senhora Bolsonaro e senhora Bolsonaro e senhora Obrigado.